Você está escutando o sol com o pichama, é, não pode não, é, só lançar aberto, é Você está no entupidão da coruja DJ ML Da coruja Então é isso, vamos nessa rapaz, pega a visão, sete mixado, zero dois ML da coruja na voz Pega a visão, vou deixar o numerozinho de contrato, aí valeu rapaziada Quiser levar o ML da coruja pro seu baile, pro seu evento, é só ligar lá 021 97887 2053, valeu Hitman de Madrid pra você daquele jeitão, vamos começar do jeito certo, muita putaria Sete mixado, zero dois, do baile da coruja Ok, 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 vamos começar, vem que vem Ok, 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 vamos pra vagabunda Ok, 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 pirocada de buda Ok, 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 você está no entupidão da coruja Uou Vamos, 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 vagabunda, pirocada Vamos começar, vamos, vamos, aquele jeitão, vem chegando Vem que vem, vem que vem, vem que vem, 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 vem Vamos, 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 vamos Se é sete mixado, zero dois ML da coruja Vamos, 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 vagabunda, pirocada de buda É em cima de tudo, tem guindaste, nós fudendo na vaga, toca tudo com pressão O papai não te ama, vai deixar você, batam-se Você está morrendo do vidão da coruja Vamos nessa amiga, vamos nessa vem Ela vai jogar buceta, nunca para a da coruja Vai jogar, vai jogar buceta Vai jogar, vai jogar buceta, nunca para a da coruja Só quer usar nós em que trafico Vita me tá no plantão de Tidim Gosta desse jogo do perigo, coisa pra viver comigo, porque eu tô de pico Eu tá no parafal, tá andando monar, pensando no lume da minha cara Vita sensacional, no baile da coruja E essa novinha fode, pega a visão, você mulher, preparado na senta Pega a visão De pé, de pé, sai de rádio E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu plantão Naquele acesso do beco já é Que ela se amarra e senta padrão Então senta, vai No calibre que tu possa Joga esse fundão Tipo o Bibi Feri Então senta, vai No calibre Se fundão Tipo o Bibi Feri Só quer se envolver comigo, porque eu sou envolvido Se tu tem a Maria Fuzinho Então sarra no bico, vai amiga de quadro O cara é de santa, vai de santa, ela não tem nada Ai, ai, ai Então vem jogando com os cria que tá de plantão E não vem jogando com os cria que tá de plantão Então vem jogando, 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 jogando Então vem jogando, jogando, jogando Vem jogando a tcheca Esse é o DJ no prazer vai jogar pra pôr Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro Vamos nessa, bebê, vamos nessa, amiga Pega a visão, vai Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro Eu te dou só tapão na bunda Hoje é tudo Vai, vai Hoje é tudo na coruja Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro Te chamo de filha da puta Hoje é tudo na coruja Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro Te chamo de filha da puta Hoje é tudo na coruja Aproveita que hoje é seu dia Vai, moleque, refélico Eu te boto de quatro É só botar 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 Aquele jeito rapaziada, panela de pressão O moleque 2R do Martins RD Você é pesada Fala Santiago, moleque GG FB, seu viado Aquele jeito rapaziada, panela de pressão Sou botada nas cachorras Sou botada nas cachorras Sou botada nas cachorras Sou botada nas cachorras Sou botada nas safadinhas Sou botada, puta, puta, puta É igreja Vamos nessa, liga de 4, vem Rapaziada do Serrão Bota de, bota de, bota de, bota É sete setas por minuto E o novinho quer sonhar Soca, soca, soca de, bota Soca, soca, soca de, bota Vem sentando firme Vem sentando forte Vem sentando firme Vem sentando firme Em cima do CR Em cima do novinho Em cima do lorim Que só porta a gringa Carra, carra, carroca em mim Carra, carroca em mim Carra, carroca em mim Carra, carroca em mim Fazendo Juca Branca aí Carra, carraba do CR7 da Ambike Ô piranha, ô piranha Ô isto fôde com o Revolta Pão botada nas cachorras Pão botada nas cachorras Pão botada nas cachorras Pão botada nas cachorras Vamo nessa bebê Pão nesta Mas e o bagulho é a putaria Hoje eu tô com desposição Vou tacar o pirão oi na mulher dos alemã Rapaz, rapaz, rapaz Shama Rapaz, rapaz Que disposição é essa, ganhou diploma de puta Didi, ela fode no Martins, a noite ela fode na coruja Essa mina é sinistra, e tem carinha de samba Didi, ela fode na Brasília, a noite lá na Vila Ipiranga Ela é muito maluca, adora dar um ceitinho Didi, ela fode no Salgueiro, a noite ela tá no Catarina Essa mina é uma caixão, gostosa, e tem carinha de samba Mas é dia do feijão, moleque 22, é buba, seu viado, tamo junto Uma 1 no balão, pedia fode na chumbada, a noite ela fode no escadão Ela sabe que hoje tem infância Mas é dia do pomba, moleque jogador, esse é a ganho piloto Ainda sou de transada, só que o mais intenso é o que ela vem de lá Vem bucetiano, vem bucetiano, cê tá na piroca Do bandido do comando Pode botar pra me estimar Tchático, tchático, tchático Rapaz, uns dias que eu tô querendo ir e solto Mas não falei por que me foi Sei que nós dois somos apenas bons amigos Mas com você eu tô querendo ser pra gente Mas com você eu tô querendo ser pra gente Mas com você eu tô querendo ser pra gente Faltou o meu rebolar, te deixou louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, pra andar com o bordo Senta, eu revalado, te olhar Tenta logo na pia Tu vai me botar nessa casa E eu gostar Vem bucetiano, bebê de quadro, minha se solta Vem bubá, minha se solta Vai ser menina do tiqui toque, cara do aquele vídeo E eu gostar Eu quero te amarra com os meninos da quebrada Viver num baile, já fica todo ensaiado Pegando na cara, pegando na cara Tu tá fã nervoso, não abona essa safada Tu tá fã nervoso, não abona essa safada Só uma fã vagabunda, pirocada de bandido Só uma fã vagabunda, pirocada de bandido Ele é envolvido, ele é envolvido Ele é envolvido, esse que da puta é bandido Rapaz, os dias que eu tô querendo ir só Mas não falei poder, me faltou a coragem Sei que nós dois somos apenas moradores O piscina o teu peito me faz delirar Nossa chota quentinha, eu vou mergulhar Então vem, minha sereia No boquete giratório, ela chupa pra valer Chama amor, quer gozar? Agora eu vou te fuder Você tô lá da feira Pica de quanto, sua safada pedindo pra gozar Quanto mais forte eu boto nela Ela quer de não parar Então vem, minha defeta Pode sentar, rebola e joga Que eu vou botar tudo nessa show Pode sentar, rebola e joga Que eu vou botar tudo nessa show Vem, vamo nessa, vamo nessa Aquele jeito, aquela pegada Passadinha de Madrid, aquele jeito Vem que vem Vou na vinhada coruja Hoje tu vai passar mal Me chama de margen Pica de boca no meu pão Vamo nessa, rebola e chama Vem que vem Ela, ela gosta de bandido Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Você está no entupidão da curusa O Papa e o Mano Manza, nós famoso Marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau O Moscou e o Mano Bart, nós famoso Marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau O Subala e o Mirimba, nós famoso Marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau O Moscou e o Mano Manza, nós famoso Marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau Me chama de marginal, me chama de marginal O navinha da coruja, cai de boca no meu povo Me chama de marginal, me chama de marginal O navinha de Madrid, hoje tu vai passar mal Eu, eu disco, eu, eu disco Vamos nessa rapazadinha, do eu Brian, tropa do C10 Deu disco, eu descobri O teu segredinho Você veio pra Barcelona pra sentar com os irmãos Você chama o cara, tudo é licente com a favela O Z tá na favela com vontade Você chama o TN, o Z leva pra base O 50 é o Comendador, o Z leva pra base Você tá na favela com vontade Mano, a serola, a Líchia leva pra base FPL e o Branquim, a Líchia leva pra base L.C. o DJ Igor e de L.A.S. Pra Welka, Cato, Cato, Buceta na favela Com vontade, Pistão de Barcelona Pistão, os irmãozinhos Tempo, Pistão de Barcelona Senta aqui, os irmãozinhos Taino com o Welka Taino com o Welka Taino com o Welka T10 T4, T10 Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa Faz a D2MD dos carnais, mureca e lafão Pera visão É vapo, vapo Na tcheca dela Hoje você sai do jockey Manca no das perequeró Infundi Infundi Seba Infundi 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 O seu pior que agora, tô mais louco Mas é dia do jockey, o moleque fez Piranha do sapato Chão Vem que vem Se prepara que essa é foda e a novinha gosta É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai do jockey Manca no das pernas É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai do jockey Manca no das pernas Hora Que é isso? Vambora Aquilo que predinho é piranha Se solta, quebra e que o império E foma, maclé Dentro da base ela não tem vermelho Tch-O DE-O Tch-O DE-O Tch-O DE-O Tch-O DE-O TCH-O DE-O Tch-O DE-O Se liberta amiga, se solta Vem que vem Dentro de você Tch-O DE-O Tch-O DE-O Tch-O DE-O Paz é dia do Tik Tok Tch-O DE-O Dch-O DE-O O tio maceta, elas do jeitinho que elas gostam A tio da sede é pica, no outro dia ela tá de avó Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torna Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torna Me machuca e me bota, me machuca e me bota Foda essa filha da puta, viciada em pirata Me machuca e me bota, me machuca e me bota Foda essa filha da puta, viciada em pirata Vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa Pra você mulher preparada, fica de 4, vai Chama sua amiga e rebola, amiga, vai Leva aquele vídeo bolado e marca lá o ml da coruja lá no Instagram tá amiga? Vamos nessa aquele jeitão Antes de dar, só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Sei que tem a Maria Fuzil então saiba no Vitor Ela é de Santa, mas de Santa ela não tem nada Vamos jogando com os cria que só te plantar Joga tchaca, molhadinha na frente do som Mas eu busco crer que tá me na disposição Joga tchaca, molhadinha na frente do som Mas eu busco crer que tá me na disposição Só quer usar nós em titra, fi Tani tá no plantão de noite e dia Gasta, gosta desse jogo do perigo Não dá pra fuder comigo, porque eu tô de bico Imagina o desespero da compadência A brinda e confia Santita, só quer se envolver comigo, porque eu sou envolvido Sei que tem a Maria Fuzil, então saia no Vitor Ela é de santa, pai de santa, ela não tem nada Joga tchaca, molhadinha na frente do som Mas eu busco crer que tá me na disposição Joga tchaca, molhadinha na frente do som Mas eu busco crer que tá me na disposição Pois é de dar parada de pressão, pega a visão, moleque GG Ela brotou no Martins, fiquei sabendo que ela é braba E fez a tropa do mico feliz Sabe satisfazer, gemendo e pedindo mais Que é o extraficar de Madrid Que é da tropa do papai A mulher ainda fica bem louca, ela morre de tesão Senta firme, cavaltando com os criados E na China do Prefinance Arrevoada com as clientes Muita por sempre envolvida Investindo Prefinance Arrevoada com as clientes Muita por sempre envolvida Me chupa, engole tudo E faz meu pau de canudo Me chupa, engole tudo E faz meu pau de canudo Me chupa, engole tudo E faz meu pau de canudo Presta, festa, florada 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 Vamos nessa, vamos nessa É o moleque Bertolosa do Martins Aqui no Martins De vida a primeira vez Lá na Brasília Também te avistar Aqui na coruça Que rola a voltaria Eu arrastei Aqui no vale da China Carabinha sentando na pica 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 Vamos nessa, vamos nessa Aquele jeito, rapazade Eu não esquearia de Madrid Eu chama É o bicho No Martins Tu Pica Sentando na pica Sentando na pica Sentando na pica Essa é mais uma dele Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Aquele jeito Pesta, festa, florada Presta, festa, florada De vida a primeira vez Aqui no vale da curuja Aqui no vale da curuja Verdadeira entupida A modinha me chama senhor Te amo teu fogo Maradão Te amo teu fogo Maradão Temos teu fuguo Maradão Vai que eu fares, dói couro já Vai socando na bici Vai socando na bici Quando mandava se desce na peça na pão Quando mandava se desce na peça na pão Eu vou ficar de patro, 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 patro A rodinha da coruja, toma pica, toma pica Fica, fica tranquilinha, o piranha não se luda Você vai jogar xota na tropa da coruja As meninas da quebrada, ponta a ponta, galera amada Quando a vista o bonde, tá com raiva, vai dar tempo Vai ter na vida do ano e todo trajado Perfume pleca que chama as bebidas Vai dar oi pro trem, olha nós passando A vista o CR, que é pitbull, toma pica A vista o novinho, que é pitbull do comando A vista o lourinho, que é pitbull do comando A vista o 2D, que é pitbull do comando Pitbull usado, dorátil, pra toque Sempre trajado Então, pitbull do comando Então, pitbull vai novinha desce, vem na minha direção Vai, bato serecão, bato sato serecão Vai, bato serecão, bato sato serecão Tô com vários balão pra marolar De peça na cinta e já são mais de onze E quando avistei ela passar Que as que gosta de bandido eu conheço de longe Letícia, Letícia Quer sentar pro CN que bota a pente de burro Gosta de correr esse risco com os profissão Perigo, vida de luxo pra ela é se envolvido Bom envolvido, disso, ela sabe bem Gemene chamando o futebol desagido Diz, ela sabe bem Gemene chamando o futebol desagido Vai, faz isso Pois senta no pau de banho Vai, faz isso Senta no pau de banho Fica de lado Senta no pau de banho Fica de baixo no frio Que essa tropa tá gorro Empurra, empurra Empurra Ela fica de bota e bota as duas mãos no chão Bota as gotas pro peru Hoje eu vou comer a leite Fale da f... 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 Rapaziadinha da França Momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vitorizada O índio te arrebenta, o índio te arrebenta Índio, índio, fome chota Índio, fome cu Índio, índio, fome chota Índio, fome cu Taca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca Oi, Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca Taca, tcheca, 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 tcheca Tinha no jeito, rapaziada do Santa Crime Oi, Taca, tcheca, tcheca O índio te arrebenta do jeito que você gosta O índio te arrebenta do jeito que você gosta Eles são mídia, que afagese, são soldado perigoso R7 te arrebenta É um soldado perigoso Arraxela pra treta E foge o tempo O bicho lá te arrebenta Do jeito que você gosta Toca na treta, rasga na treta Milha da puta, pete Filha da puta, fode Filha da puta, mete Filha da puta, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Pra você que tem a amiga chamada Tamir Eu vim aqui, não sei a você A vistei ela de longe, embrasada naquele pi Muito louca, muito louca chapada Doidona de um Tamir Vamo nessa, vamo nessa, amiga Dia de quatro, velho No baile da coruja Oi, Tita, capiroca Toma vão com a vagabunda, pirocata de pudir Tamir Te tá com a piroca, vim Toma vão com a vagabunda, pirocata de pudir Vamos lá, vamos lá, vagabundo, a piroca tá de prozinha Debaixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só por setar Pode, 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 pode Tamiris, Tamiris No pro baile da coruja te taco a piroca firme Tamiris, Tamiris No baile de Portugal, te tá com a piroca Dentro, dentro de quarto, pra dentro 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 Vamos nessa, aquele jeito, rapaziada do Pombal Chama, é moleque jogador, pega a visão Dentro, dentro de quarto, parei de ela, fica safadona Vai, tropa do Pombal Entapece a ladil Vai, meu mano sábio Entapece a ladilança Vai, meu mano bigode Entapece a ladilança Descendo caboceta, baforando lança Subindo carra-beta, fumando maconha Vai, vai, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Entapece a ladilança Vai, 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 vai Entapece a ladilança Vai, vai, vai Munece, munece, aquele jeito Vai, vai, vai Chama do Pombal Vamos juntos De lança Vai, traba do Pombal Entapece a ladilança Vai, traba do Pombal Entapece a ladilança Balance pra fora, pra fora, fora, e mama Balance pra fora, fora, e mama Tem dúpe, com verde, bala, la, e caza Acende um duvete na barriguada Tal do Tibete Tal do Tibete Tal do Tibete Tal do Tibete Com essas malucas Hoje você fode aqui no baile da coroa Tal do Tibete Vai brotar aqui Então você fode aqui no Pistão Então você fode aqui no Pistão de Madrid Então você fode aqui no Pistão de Madrid Tal do Tibete Gosa demais Hoje você fode com a tropa do papai Hoje você fode com a tropa do papai A raja é a laparina Tal do Tibete Tal do Tibete Tal do Tibete Ele brotou na minha preta A minha buceta Bem novinho, faixa preta Tal do Tibete 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 Ai que louco, ai que louco Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Que louco, não, 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 não Putaria, putaria, putaria As piranha vem pra coruja Vem pro cristão de Madrid, vou deitar xeré Eu vou sentar, xeréca devagar Bota, soca, dorras penetra Os moleque da coruja é o tempo da favela Coloca, coloca nele, coloca, coloca nele Aqui no baile da coruja é a putaria Ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que fala E quando cansa, vem logo de boca Tá desfazendo totalmente o capa Ela gosta de putaria, ela prende o pau na chota Não para, agora quica de pato Pede que bota, ela gosta de putaria Ela prende o pau na chota Não para, agora quica de pato Pede que bota É uma peruca, é uma peruca, ela violenta Ela pica, tu sobe, tu pica, tu senta É uma peruca, ela violenta As navinhas da Turquia, tá sentando pra cara As navinhas do Santa Grime, tá sentando pra cara Ela só sente tesão, fudendo com procura Ela só sente prazer, sentando pros procura Da procura de aventura, embrasada muito Brotou aqui, só pra poder ganhar Passuquei a chota dela Foi a noite toda Uma chota de piroca, imagina Passuquei a chota dela Foi a noite toda Uma chota de piroca, imagina Pega Pega É uma peruca, é uma peruca, é uma violenta Não pica, tu solta, eu pico, tu senta É uma peruca, é uma peruca, é uma violenta Não pica, tu solta, eu pico, tu senta As navinhas de Portudão, tá sentando pra caralho As navinhas lá da França, tá sentando pra caralho Senta na tica Senta na tica Senta na tica Fode 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 Foda da nova criança Laxa na pita Laxa na pita Quer fazer um amor gostoso Laxa na pita Quero ver você sentar É hoje que tu conhece o verdadeiro lobo Vamo nessa e ver aquele jeitão É lobo mal é lobo As Senta na tica Fode 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 Fogo Fode 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 Quem me comeu? Mas DJ M&L, quero que botar na chuta Na chuta, na chuta, na chuta Na chuta, na chuta, na chuta Ninguém, ninguém tá força Tu veio agora Tu tá na testa de abate Da tropa do M&E Ninguém, ninguém tá força Tu veio agora Tu tá na testa da abate Da tropa do M&E Então é isso rapaz, aquele jeitão tá chegando ao final aí, 7 Mixado 02 da Coruja, moleque é melhor da Coruja na voz, valeu rapaziada, segue nas redes sociais lá, tô no Tik Tok é, não tinha Tik Tok não, fiz essa parada aí, tô no Tik Tok, Instagram, Twitter, segue lá, vamos botar pra F, botar pra Ritmo, naquele jeitão, ficando por aqui, valeu rapaziada meus crê da Coruja que só fuma no balão, pega a visão É mulher, mulher que dá Coruja, que só fuma no balão É, é menor lá da alegria, que só fuma no balão Está fumando, mandou de mim Ô, na vinha da Coruja, na letra, passa sufoco, hoje eu vou te comer, cara, chapadão de Ela tá fumando um chá com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Ela tá fumando um chá com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Quem falou que eu sou santa hoje vai te arrepender, gosto muito de piroca, gosto muito de fuzir Se tu quer pucarias toma, quer cachorrada toma Quando eu fumo maconha, eu fico sem vergonha Toma Sereca, toma, toma Sereca Me puxa pelo cabelo, me chama, fuz de piroca Toma Sereca, oi Toma Sereca Toma Sereca, oi Toma Sereca Toma Sereca, oi Toma Sereca Joga buceta em cima de mim Em cima de mim Joga buceta em cima de mim